Ah, mais ou menos. É que é muito difícil a game novo começar a virar bom, velho. Tipo... Tem no stage de daisy, 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 daisy. O cara... Começar a jogar agora, mano. O cara entrar pro campo é muito difícil. Tem uns caras aí, tipo... Os caras sem tapetes. Sai fora! Caralho! Bora virar homem? Não, mas... Ele passou pra finals, pô. Foda-se! Foda-se! Foda-se!